Vem de Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Pai, nesta quaresma, ouvi nossos pedidos, na mais contrita prece, nos verdes reunidos. Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes. Se para vós se voltam, mudai-as quanto antes. Pecamos, na verdade, tão longe da virtude. Senhor, por vosso nome, a todos, dai saúde. Fazei que o nosso corpo, enfim disciplinado, o dia todo fuja da culpa do pecado. Que o tempo da quaresma nos leve à santidade, e assim louvar possamos a glória da trindade. Gravarei a minha lei dentro em vosso coração. Vós sereis meu povo eleito, e eu serei o vosso Deus. Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a voz como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios. Meu coração, não deixeis inclinar-se às obras mais nem às tramas do crime. Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partilhe de suas delícias. Se o justo me bate é um favor, porém jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente, enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido as suaves palavras que eu disse, do roxido já foram lançados. Como a mó arrebentada por terra, os seus ossos estão espalhados, e dispersos à boca do abismo. A voz, Senhor, se dirige em meus olhos. Em vós me abrigo, poupai minha vida. Senhor, guardai-me do laço que armaram. E da armadilha dos homens malvados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gravarei a minha lei dentro em vosso coração. Vós sereis meu povo eleito, e eu serei o vosso Deus. Todas as coisas considero como perda, comparando com a ciência mais sublime, conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Em voz alta, ó Senhor, eu imploro. Em voz alta suplico ao Senhor. Eu derramo na sua presença o lamento da minha aflição. Diante dele coloco minha dor. Quando em mim desfalece a minha alma. Conheceis, ó Senhor, meus caminhos. Na estrada por onde eu andava, contra mim ocultaram ciladas. Se me volto à direita e procuro, não encontro quem cuide de mim. E não tenho aonde fugir. Não importa a ninguém minha vida. A vós grito, Senhor, a vós clamo. E vos digo, sois vós meu abrigo. Minha herança na terra dos vivos. Escutai meu clamor, minha prece. Porque fui por demais humilhado. Arrancai-me, Senhor, da prisão. E em louvor bendirei vosso nome. Muitos justos virão rodear-me pelo bem que fizestes por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todas as coisas considero como perda, comparando com a ciência mais sublime, conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Embora fosse o próprio Filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte, até a morte humilhante numa cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome mais excelso e mais sublime e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Embora fosse o próprio Filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Leitura breve. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, Ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, Ele apareceu, por amor de vós. Por Ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Jesus, lembrai-vos de mim ao chegar ao vosso reino, vós que não rejeitais um coração oprimido. Jesus, lembrai-vos de mim ao chegar ao vosso reino, vós que não rejeitais um coração oprimido. Vós vos fizestes obediente até a morte, vós que não rejeitais um coração oprimido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Jesus, lembrai-vos de mim ao chegar ao vosso reino, vós que não rejeitais um coração oprimido. Se o grão de trego não morrer caindo em terra, fica só, mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se o grão de trigo não morrer caindo em terra, fica só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Demos glória a Cristo Jesus, que se fez nosso Mestre, Exemplo e Irmão, e supliquemos, dizendo, Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus, que vos tornaste semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, ensinai-nos a alegrar-nos com os que se alegram, e a chorar com os que choram, para que a nossa caridade aumente cada vez mais. Renovai, Senhor, o vosso povo. Ensinai-nos a matar a vossa fome nos que têm fome, e a saciar a vossa sede nos que têm sede. Renovai, Senhor, o vosso povo. Vós que ressuscitaste Lázaro do sono da morte, fazei que voltem à vida pela fé e à penitência os que estão mortos pelo pecado. Renovai, Senhor, o vosso povo. Aumentai o número dos que querem seguir mais de perto o vosso caminho de perfeição. A exemplo da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Concedei aos nossos irmãos e irmãs falecidos a glória da ressurreição, para que gozem eternamente do vosso amor. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.